Já que o seu Carlinhos falou ali, ó, da briga pelo Mundial de Construtores, entre Haas e Red Bull, você sabe a Red Bull venceu, né? É por pouco. E assim, muitos pontos foram conquistados por um cara que venceu quase tudo, porque foram 21 corridas vencidas pela Red Bull, né? Foram 22 no ano, ou seja, duas do Pérez, 19 do Verstappen, uma do Carlos Sainz da Ferrari. E aí, Maxi, tu acha que vale a gente parar pra pensar um pouquinho? Já soltar a primeira polêmica do ano aqui no Traduzindo. Talvez esse cara comece a gostar de uma outra prova e fique lá por bastante tempo. O Max Verstappen, no caso? O Max Verstappen, no caso. Era bom ele se ausentar, se possível, né? Por uma boa razão, obviamente, né? Mas existem aí rumores, ou na verdade, quase uma declaração de amor mútuo entre Max Verstappen e Fernando Afonso, né? Que Max Verstappen soltou hoje ou ontem a seguinte frase. Que Fernando Alonso, confere, Kalinka, se eu estiver falando do BC, você me corrige. Só vai, quer participar das 24 horas de Le Mans, só se tiver como companheiro de equipe, Maxi Tuverstappen, confere. E ele tá dando uns sorrisinhos pra lá e pra cá? Não, esses dois são só elogios entre eles, né, Kalinka, já faz um certo tempo. Agora eu vou falar, seria legal ter esses dois dividindo um carro nas 24 horas de Le Mans. E, obviamente, né, quer dizer, vai precisar um pouco mais de 24 horas pra tirar o Verstappen da posição de favorito. Uns 365 dias, talvez? Ah, 64, né? Vai que ele aparece lá no dia do final do ano que vem, mas realmente é difícil imaginar que uma etapa que ele perca, né? Que, obviamente, não vai ser permitido nunca um negócio desse, mas seria legal, seria legal. Uma outra modalidade. 24 horas, 48, 126, 499 e tudo mais. É isso, saiu e não tá confirmado ainda, mas tem essa brincadeira, essa parceria, ou pelo menos essa conversa entre dois amigos pilotos. E eu falo amigos porque essa amizade fora do grid sempre, eu acho que, às vezes tem, né? Pode desandar qualquer corrida. Mas pode desandar qualquer corrida. Bom, Max Verstappen continua claro pra 2024, aliás, é o piloto com o maior contrato da Fórmula 1. É o cara que a gente vai ver por muito tempo ainda. Na verdade, o Max Verstappen, né, dentre os recordes que ele tem, eu acho que ele já bateu, vai bater um recorde de ter feito tantas temporadas na mesma equipe, né? O contrato dele vai até 2028, ele entrou na Red Bull em 2016, né? Entrou não na primeira etapa, ele acabou substituindo o Kiviat naquele ano, mas de 2016 a 2028 são 12 anos, né? Então, realmente, eu não sei se tem algum piloto que tenha ficado tanto tempo... Ah, não, tem o Hamilton. O Hamilton já tá há 10 anos na Mercedes, tem mais dois, vão ficar 15 anos. Mas o Verstappen já tem 12, que até com mais seis vão ser 16 anos, então, realmente... Muito tempo, né? Muito tempo. Se ele vai ficar esse tempo todo, é o que todo mundo fica no borborinho, afinal de contas, ele já bateu tantos recordes e ele gosta de uma temporada que seja competitiva. A gente falou isso já no começo do ano, ele dizia, ah, 2023, eu quero que seja uma competição competitiva. E foi ainda mais fácil do que 2022, pelo menos pra ele nesse momento. Verdade, e uma coisa também, acho que é um complemento em relação a essa história do Verstappen com a Red Bull, né? Que de 2016 a 2028 são 12 anos. Esse caso, ele chega até 2028, né? A gente também não sabe. Mas uma coisa muito legal também é o seguinte, ao longo desse período todo, até agora... Obviamente, a gente tá falando que a Red Bull, né? Ganhou esse ano com facilidade. Ano passado também, em 2021, ganhou também, mas foi bastante competitivo. Mas é legal que o Max Verstappen e a Red Bull, a gente não viu ao longo desse período, uma situação, por exemplo, que teve, por exemplo, entre até o Hamilton e a Mercedes, ah, vai ficar, não vai ficar, vai mudar de equipe. Leclerc agora renovou com a Ferrari, mas também tava uma situação, vai, não vai. E realmente essa fidelidade entre Verstappen e a Red Bull, acho que é um negócio muito legal também, né? Foi ficando e assinou e continua e tá tudo certo. Os momentos difíceis, os momentos de glória também, são ali sempre unidos e em nenhum momento, durante essa parceria, que eu me lembro, pelo menos, foi ali cogitado deles se separarem. E pra você, quem foi o piloto da temporada? Foi o Max Verstappen passando todos os recordes e vencendo mais um título e tantas corridas? Foi um novato? Foi uma surpresa com o vovô Alonso, como chama o Serginho?